Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a graça de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que nós, pela intercessão de Maria, tenhamos a graça de um coração acolhedor à Palavra de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui mais uma vez com o programa Palavra de Deus Meditada. Quero convidar você hoje a abrir sua palavra em 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 até o 9, que nos fala assim. Desejamos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. Em meio a tantas tribulações com que foram aprovadas, espalharam generosamente e com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberalidade. Sou testemunha de que, segundo as suas forças e até além dessas forças, contribuíram espontaneamente e nos pediam com muita insistência o favor de poderem se associar neste socorro destinado aos irmãos. E ultrapassaram nossas expectativas. Primeiro, deram-se a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Vós, de maneira que recomendamos a Tito que leve a termo entre vós essa obra de caridade, como havia começado. Vós, vos distinguis em tudo, na fé, na eloquência, no conhecimento, no zelo de todo gênero e no afeto para conosco. Cuidai de ser notáveis também nessa obra de caridade. Não o digo como quem manda, mas, para o exemplo de zelo dos outros, quiseram pôr em prova a sinceridade de vós, caridade. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje, São Paulo está fazendo um agradecimento a uma comunidade. Algumas pessoas. Pessoas que entenderam o chamado de Deus. Pessoas que entenderam o projeto de Deus. Pessoas que entenderam que quando a gente se vive dentro de uma comunidade, nós precisamos cuidar um dos outros. Quando a gente é amado por Deus, se sente esse amor de Deus, a gente não preocupa só com a gente. A gente preocupa com aqueles que estão ao nosso redor. E ele veio agradecer essas pessoas pela ajuda, pela generosidade, pelo amor, pela preocupação. Por tudo aquilo que aquela comunidade estava fazendo de bom para os seus irmãos. Que alegria isso. Isso é importante hoje nós entendermos que nós, como cristãos, precisamos, vivemos numa comunidade, precisamos viver em comunidade, mas também precisamos ter um coração generoso. Um coração aberto à partida. Um coração aberto a ter a capacidade de olhar para o lado. É assim que a gente tem que ver. Dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro de um plano de Deus, existem muitas pessoas. Tem pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas que têm mais ou menos, tem pessoas que não têm nada. E a igreja, ela precisa de nós. E aqui, essa generosidade, ela vem além, não só que eu tenho que ajudar com aquilo que eu não tenho, não. Eu posso ajudar com aquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho, com amor. A palavra de Deus, quando ela vai falar de ajuda aos irmãos, de doar em condições financeiras, em doar em vidas também. Quantas pessoas, muitas vezes, não têm dinheiro, mas doam a sua vida para ajudar os irmãos. Através daquelas pessoas, a gente consegue ajudar outras pessoas. Então, tem várias formas de nós ajudarmos alguém. Falar em generosidade, falar em amor, é quando a gente olha para o nosso próximo e vê a sua luta, a sua dificuldade, o que eu posso fazer por ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos. Mas esse mandamento também é amar o próximo como a nós mesmos. Eu preciso me amar, eu preciso amar a Deus e eu preciso amar o próximo. E uma comunidade, meus irmãos, a gente sabe que tem muitas pessoas carentes. E a própria igreja precisa também do seu sustento. A nossa igreja, ela precisa ser sustentada. Por quem? Por nós, membros. Pessoas que com o coração generoso, com o coração daqueles homens e mulheres que entenderam o chamado de Deus, entenderam o projeto de Deus, fica tudo mais fácil dentro de uma comunidade. Nós sabemos que a nossa igreja de Alto Garças, por exemplo, ela precisa, ela tem gastos, ela tem muitas coisas para suprir. E eu e você que fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos nos abrir também. Assim como São Paulo veio agradecer essas pessoas que entenderam o seu chamado para ajudar, ajudar a comunidade a crescer. É isso que o Senhor quer falar para nós hoje. Que eu e você fazemos parte dessa comunidade. E o nosso coração precisa se abrir a esse chamado de generosidade para com a igreja e para com os irmãos. Todas as vezes, meus irmãos, que nós ofertarmos algum valor ou algo para Deus, para a igreja, automaticamente nós estamos ajudando o nosso irmão. Todas as vezes que nós nos doarmos a nossa vida para levar alguém para a igreja, nós estamos ajudando a nossa comunidade para Deus e para o irmão. Isso é muito importante, nós entendermos isso. Viver dentro de uma comunidade faz parte disso. Doar-se, doar como pessoa, doar em valores, doar aquilo que eu posso ajudar. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu vejo da necessidade do meu irmão e que eu, como ser humano, como filha de Deus, como amado de Deus, que compreendo o projeto de Deus, eu tenho que sair do meu egoísmo. Como que está o seu coração? Como que está o meu coração hoje? Quando eu olho a nossa igreja aqui na nossa comunidade, como que eu me porto diante da situação? Eu tenho um coração que abre-se quando é chamado a ajudar ou eu me fecho? Muitas vezes a gente fica questionando, para que ajudar a igreja? Muitas vezes a gente olha para o sacerdote, a gente olha para as irmãs, a gente olha para a igreja total e a gente fica perguntando, para que eu vou ajudar? Eu não tenho necessidade. Meus irmãos, é só quem conhece a palavra de Deus, só quem participa do núcleo ali, que sabe, que vai todos os dias, que acompanha os trabalhos da igreja, sabe o quanto a nossa igreja precisa sim de ajuda, para que ela possa ajudar a tantos, a tantas pessoas. Nós precisamos abrir o nosso coração, o Senhor nos chama isso hoje, abrir o nosso coração para fazer o bem, para ser dócil ao chamado, para ser também canal da graça de Deus, não só com o nosso servir, mas também com o nosso dinheiro, com a nossa generosidade. É isso que o Senhor vem nos chamar hoje. Eu quero convidar você a fazer essa experiência de pagar, devolver o seu dízimo, a fazer a experiência de fazer a sua doação, a fazer a experiência de ajudar o próximo e sempre estar na igreja perguntando para o nosso sacerdote, para as pessoas que lá estão, o que eu posso fazer para ajudar? Louvado seja o Senhor pela sua doação que você já tem dado, mas se você ainda não tem o coração aberto, abre-se esse chamado hoje, para assim, como a palavra vai falar, Jesus era tão rico e se fez tão pobre, para que eu e você pudéssemos conhecer os planos de Deus para nós, que é a salvação dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.